A Petrobras confirmou a demissão do executivo José Orlando Azevedo, do cargo de diretor comercial da transportadora associada de gás, a TAG, que é uma subsidiária da estatal. Azevedo também foi presidente da subsidiária da Petrobras nos Estados Unidos e participou do negócio com a refinaria de Pasadena, no Texas, que resultou em um prejuízo de mais de um bilhão de dólares para a empresa. Ele é primo do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Segundo o jornal O Globo, o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal, cobrava propina de até 8% de fornecedores da Petrobras, especialmente dos participantes da construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Alberto Youssef era ligado ao ex-diretor da área de refino da estatal, Paulo Roberto Costa, também preso pela Polícia Federal, na Operação Lava Jato, que investiga lavagem de dinheiro. Uma das empresas investigadas por pagar propina, Youssef, teria conseguido contratos de R$ 130 milhões nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O custo da refinaria, calculado inicialmente em US$ 2,5 bilhões, já saltou para US$ 18,5 bilhões, oito vezes mais. Já sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, a reportagem informa que a Petrobras só avaliou com mais detalhes o negócio um ano após comprar metade da unidade por US$ 360 milhões, valor oito vezes maior do que a empresa vendedora, a Astra Oil, tinha pago pela refinaria inteira um ano antes. Segundo o relatório, a Astra Oil deixou pendências para a Petrobras, uma delas com o fisco dos Estados Unidos. Também sobre a refinaria de Pasadena, reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que a Petrobras fez um pagamento extra de US$ 85 milhões à empresa Astra Oil. E o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele, responsável pelo negócio de Pasadena e pela construção da refinaria Abreu e Lima, hoje secretário do Desenvolvimento do governo da Bahia, respondeu às acusações de irregularidades na estatal. Ele se negou a comentar a demissão do primo dele, José Orlando de Azevedo, mas disse que as denúncias sobre irregularidades na empresa se devem a tentativas da oposição de prejudicar o governo da presidente Dilma Rousseff.